E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Começando mais um vídeo de Crossout. Galera, hoje é dia de nós brincarmos com a nova cabine. A Toreiro é cabine nova na área e vamos testar essa nova cabine. Porque ela está sendo, teoricamente, a cabine do momento junto com a Quantum e com a Ramp Back. Por que a cabine do momento? Por causa que o max speed dela é alto? Sim, é alto. Por que o power dela é alto? Sim, é alto. Por que a tonelagem dela é bacana? Sim, é bacana. Por que a massa limite dela é 10 mil? Sim. Por que é 12 pontos de energia? Sim. Por que tem 310 de durabilidade? Sim. Tudo isso, mas uma habilidade especial. Acrescenta 20% de acuraça nas armas que são equipadas nela. Esse 20% de acuraça é o que está fazendo a maior diferença de tudo. É o que está fazendo a maior diferença de tudo. Até agora, não me lembro de nenhuma cabine que dê esse tipo de habilidade especial. Olha a diferença que faz. Vamos lá. Eu vou me locomover com esse carro bem simples. Estou usando duas crickets aqui. Olha isso. Duas crickets. Estão vendo a precisão da cricket? Olha a precisão da cricket. Se liga na precisão da cricket. Olha como os tiros foram mais juntinhos. Cá, quantos tiros abriram mais? Com essa, os tiros foram bem mais juntinhos lá para baixo. Agora deu uma abertura em 3 mísseis, mas não em todos. Olha isso, como vai juntinho. Se a gente quiser sniper um bot, a gente sniper. Vamos lá. Ali, olha. Se eu tivesse acertado, seria bom, né? Ou seja, para sniper, está uma maravilha. Olha lá. Olha a distância que eu estou atirando. Olha a distância. Eu equipei aqui com uma quanto? Vamos lá. Você é doido? Olha, explodiu o bagulho ali. Primeiro que já foi ali. Vamos atirar mais longe. Só para ver a dispersação das balas. Vocês viram como se dispersa, hein? Tem hora que vai reto. Tem hora que não vai. Está vendo? Abre bastante. Agora nós vamos colocar a nova cabine. De novo. Mas sniper está uma maravilha. Agora eu não sei como é com lança-granadas. Vamos testar com lança-granadas? Cadê lança-granada? Vambora. Vambora. É, ele está bem precisinho, hein? Ó. Praticamente indo reto. Agora vamos trocar a cabine aqui. Bora. Olha como já dispersou mais a bala do... Com a quanto, ó. Agora foi reto. Mas a outra cabine... Já é mais retinha, ó. Agora foi reto de novo. Mas a última bala dispersou. Vamos mais para cima. Olha lá, olha lá. Como... Vum, vum, sobe. É, essa curaça faz uma certa diferença. Vamos testar com a M37 que tem pouca curaça. Vamos lá. Vamos chegar bem perto para a gente poder ver. Ó. Ó como o tiro está indo retinho, hein? Praticamente quase todos os tiros pegaram. Agora nós vamos colocar um aquanto. Ó como o tiro... Olha o final do tiro como ele já abre, ó. Olha isso, olha. O final do tiro como ele abre. Realmente faz diferença, sim. Realmente faz muita diferença essa acurácia da nova cabine. Fora a grande durabilidade, né? O... A quanto ganha em questão de massa limite e tonage. Mas a outra cabine, ela tem um max speed maior e tem essa acurácia. Aí, eu montei um veículo aqui com três crickets e nós vamos brincar com ele. Para nós vermos como vai se sair essa cabine em batalha. Vamos tentar sniper. Porque a gente está com a nova cabine. Então nós vamos tentar sniper com a nova cabine. Deve ter metido um radarzão aqui, hein? Esqueci disso. Olha lá, já está voando o míssil aqui. Nossa, tem alguém metralhando lá dos quintos dos infernos, velho. Caraca, o cara acertou a minha roda, velho. Filha da mãe. Quero tentar esdaipar, velho. Ali, ó. Passou. Vamos descer, vamos descer. Nossa senhora! Toma balaço, tio! Tio! Toma balaço! Toma balaço! Toma balaço! Fica aqui para se proteger. Opa! Alguém tomou aqui, hein? Nossa! Toma balaço de novo! Toma balaço! Toma balaço! Toma balaço! Eu acho que caiu, hein? Acho que o rover deu um tombo ali. Ah, meu filho, vou ter que te pegar. Toma balaço! Toma de novo, hein? Ah, já era, velho. Caraca, mano. Tá muito fácil jogar assim. Assim tá muito fácil. Tá muito fácil jogar desse jeito. Os caras de rover vão fazer alegria com essa cabine. É, cabine tá valendo a pena, hein? Bora, mais uma batalha. Ah, ali. Ali é a meta. Ali é a meta desse veículo. Vamos lá, é agora. É agora. Olha o balaço voando, hein? É só míssel aqui. O que é isso? Os bots passaram ali? Ataque dos bots? Errou. Errou. Já era. Errou. Errou. Vou botar nele e vou bater. Ah, agora já era. Cara, deu uma desviada em tanto do maluco. Vambora. Vambora assim mesmo. A gente vai assim mesmo, velho. Foda-se. Vamos pegar a base dos caras. Eita, tá pegando fogo. Vamos esperar um pouquinho. Agora a gente vai. Pegar a base dos caras. Nossa, velho. Bati. Não consigo nem mirar, velho. Aí é sacanagem. Saca só. Saca só. Momento kamikaze. Ih, momento kamikaze. É boom. Ih. Momento kamikaze, mano. Ainda atirei os mísseis no chão, acertei ele, explodi e matei, mano. Ainda fui o MVP da partida. Fala sério, mano. Oh, tô adorando essa cabine. Caraca, quatro botes. Até bem, no meu também tinha quatro botes. Tchau, tchau. 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 o cara vem ae grilo, tu é gay porra velho não, porque eu sou o pai dele caraca, o cara já vem falar besteira logo no início da partida aqui tomou, esse já tomou já ficou esperto, vai morrer agora errei tudo vai se explodir, já era o bot já tomou várias ali, ali, ali tomou de novo ali, já perdeu as rodas perdeu tudo, ó pegar aquele ali de cima opa, que isso tomou nossa, tomou várias ah, tá enchendo o saco você sai daqui, vai você também já encheu o saco vamos pegar ali, ó cadê, cadê, cadê aqui, 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 ó tá aqui é bot? é bot? é bot o outro não é bot um é bot, o outro não que tá vivo não, esse aqui não é bot já tomou já perdeu tudo ali, ó ô meu filho perdeu tudo, cara você já perdeu tudo vamos atrás do bot e acabou MVPzinho da partida de novo terminar esse vídeo aqui e vamos dar meu parecer sobre a nova cabine desde a aparição da Quanto e da modificação da Rampback eu acredito que essa Toreiro é a melhor cabine que veio até agora desde a aparição da Quanto e a melhoria da Rampback porque teve ainda outras cabines que apareceram mas essa Toreiro realmente ela representa deu uma massa limite bacana tem muita durabilidade e essa acuraça aí dá trabalho dá trabalho quem usa Scorpio quem usa Cricket cara os caras estão no paraíso com essa cabine então tá valendo muito a pena da 1500 coins da 1500 coins se você comprar a PEC também é uma quantidade legal 30 dólares 30 dólares pesa no bolso com a cotação do dólar hoje 30 dólares deve dar uns 110 reais 120 reais pesa um pouquinho no bolso mas dá pra você comprar com 2600 coins aí no mercado até isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu montei essa buildzinha bonitinha aqui é nóis galera valeu um forte abraço pra todos vocês e fui tchau